Pegando fogo na casa, olha Todo mundo correndo, olha o extintor Ih, com o extintor não vai resolver o problema não Pegou fogo na casa Tá estourando tudo Olha como é que tá isso O copombeiro chegou A casa ainda tá pegando fogo Eles vão resolver agora, nove dias hoje Graças a Deus, chegaram rápido Obrigado Obrigado Obrigado